Música Já como pode virar sobrar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bem que a teria Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dentro da Terra Já você não tem motivo Perdeu seu bem, seus filhos, seus amigos E de novo O que você vai perder Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória Eu vou adorar 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 Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bem que a teria Eu vou adorar Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dentro da Terra Já você não tem motivos Já você não tem motivos Perdeu suas vidas E os seus amigos O que você vai perder O que você vai perder Eu vou adorar Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja Pai Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar A Ele a glória i Eu vou adorar A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória